Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, nós vamos confeccionar um tapete redondo, é a primeira parte da nossa aula. Esse tapete, eu estou confeccionando através de um gráfico que eu recebi de uma cliente, tá? Esse gráfico, eu coloquei lá no meu Instagram, e muitas pessoas comentaram pedindo a aula. Então, eu vou trazer a aula dele. Eu estou postando lá no Instagram vários gráficos que eu tenho recebido de clientes ou de inscritos aqui do canal, pra que outras pessoas também tenham acesso e possam também confeccionar essas peças. Eu vou fazer a aula com algumas alterações sobre esse gráfico, pra ficar exatamente igual a peça que eu entreguei pra minha cliente. Vou mostrar pra vocês agora a foto do nosso trabalho. Ao final da segunda aula, eu vou mostrar a peça pronta e passar a medida que ficou a nossa peça. Eu estou utilizando embarbante número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Quer dar uma olhadinha no gráfico e fazer esse modelo através do gráfico? Passa lá no meu Instagram, é o lucrochê artesã. Tem vários gráficos por lá, vale bastante a pena vocês conferirem. Então, agora, vamos ao passo a passo. Eu inicio o meu trabalho com o anel mágico. Faço aqui a primeira correntinha pra formar o meu anel. Quem não trabalha o anel mágico, pode começar com cinco correntinhas, ou seis, se o seu pontinho for bem apertadinho, tá? Vou fazer aqui mais duas correntinhas, ficando com três, altura de um ponto alto. Laço, dentro do anel mágico, o meu segundo ponto. Ainda o anel mágico, o terceiro ponto. Eu estou contando as correntinhas como o meu primeiro ponto, tá? E eu vou trabalhando pontos altos dentro do anel mágico, até ter um total de 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui todos os meus pontos e já retorno com vocês. Trabalhei os meus 16 pontos altos. Eu vou puxar o meu fiozinho aqui central do meu anel mágico, pra formar o meu círculo. Eu aperto bem, mas tomando cuidado pra não ficar repuxando o meu trabalho, tá? Venho na minha terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Finalizei, então, a minha primeira carreira. Vou iniciar a carreira de número dois. Pra essa carreira, eu já começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho sobre o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Então, pra cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto e uma correntinha. Finalizei a carreira, então, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a carreira de número três. Pra isso, eu venho com um ponto baixíssimo dentro desse meu primeiro espaço de uma correntinha. E aqui, eu começo com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Vou para o próximo espaço e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos. E uma correntinha. Então, nessa volta, eu vou fazer em cada espacinho dois pontos altos. E sempre separo por uma correntinha. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Fiz aqui meu último grupinho, faço uma correntinha e fecho na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha carreira, vou iniciar a minha carreira de número quatro. Pra isso, eu já começo aqui com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer aqui nele dois pontos altos. Um e dois. Faço uma correntinha. No grupinho seguinte, eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base. Um e dois. Uma correntinha. No grupinho seguinte, no primeiro ponto, eu faço um ponto. No segundo, eu faço um aumento, fazendo dois pontos. Uma correntinha. No grupinho seguinte, um ponto pra cada ponto de base. Então, em um grupinho eu faço aumento. No outro grupinho, eu trabalho apenas ponto sobre ponto. Aumento, ponto sobre ponto. É assim que eu vou fazer por toda a volta, tá bom? Fecho na terceira correntinha e retorno. Vamos iniciar a carreira de número cinco. Eu começo a carreira de número cinco com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Ficou dessa forma. Faço uma correntinha, venho aqui no meu grupinho de dois pontos e faço um ponto para cada. Uma correntinha. Venho no meu espacinho e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Então, reparem que os meus grupinhos de três pontos vão passando a ter cinco pontos. Porque eu faço um ponto antes e um ponto depois do meu grupinho. Só esse aqui que ainda está com quatro, porque ainda não está completo, tá? Que eu vou finalizar ele aqui no final da carreira. Faço uma correntinha. Sobre o meu grupinho de dois pontos, eu faço um ponto para cada ponto. O grupinho de dois pontos permanece igual, então, tá? E novamente, eu vou para o grupinho de três pontos, aonde agora eu passo a ter cinco pontos. Fiz uma correntinha. No espaço de uma correntinha, eu faço um ponto. Trabalho um ponto para cada ponto de base. E trabalho um ponto no espacinho de uma correntinha. Eu volto para finalizar a carreira com vocês e iniciar a próxima. Então, meus grupinhos de três pontos passam a ter cinco pontos. E o grupinho de dois pontos permanece com dois pontos. Então, eu voltei para finalizar com vocês e vocês não terem dúvidas, tá? Fiz aqui o meu grupinho de dois pontos. Faço uma correntinha, venho no espacinho e faço um ponto alto. E agora sim, eu finalizo aqui na minha terceira correntinha. Então, esse primeiro grupinho também ficou com cinco pontos altos, tá? Meu trabalho está assim, então. Grupinhos de cinco pontos e grupinhos de dois pontos. Sempre separando por uma correntinha. Vou iniciar a nossa próxima carreira, a carreira de número seis. Eu começo com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dois passinhos de uma correntinha, um ponto alto. Esse grupinho, eu também vou finalizar na hora de fechar a carreira, tá? Como eu fiz nessa carreirinha que eu encerrei com vocês. Faço uma correntinha, venho no meu grupinho de dois pontos e faço um ponto pra cada ponto de base. Uma correntinha, venho no espacinho e faço um ponto. Em seguida, trabalho um ponto pra cada um dos meus pontos de base. Aqui, o meu grupinho de cinco pontos. Mas eu já fiz um pontinho ali no começo, né? Então, ele agora tem seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, aqui no espacinho, mais um ponto. Então, o meu grupinho fica com sete pontos. Uma correntinha. E repito o meu grupinho de dois pontos. Uma correntinha. Ponto alto no espacinho. Um ponto pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. E um ponto no espacinho. Então, nessa carreira, eu fico com um grupinho de sete pontos e grupinhos de dois pontos, tá? Eu volto pra finalizar a carreira com vocês e começar a próxima. Então, aqui, ó. Eu trabalhei o meu último grupinho de dois pontos e tenho que finalizar esse grupinho inicial. Já fiz uma correntinha, venho no espacinho e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Agora sim, eu fecho na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, todos os meus grupinhos dessa carreira têm sete pontos, uma correntinha, dois pontos. Sete pontos, uma correntinha, dois pontos. Gente, todo o trabalho redondo é muito importante. Aliás, todo o trabalho em crochê, tá? Principalmente os trabalhos que são redondo, oval. É muito importante vocês, a cada carreira, abrir a sua peça. Abra a peça e passe bem as mãos sobre ele, tá? Isso faz com que os seus pontos se ajeitem. Faz com que, se você tiver cometido algum erro, você já encontre. E também faz com que, se você tiver que adaptar algum pontinho, aumentando correntinha, diminuindo correntinha... Você já encontra na própria volta aonde tá essa diferença, tá bom? As próximas três carreiras são iguais às carreiras anteriores. Eu vou seguir sempre o mesmo padrão de aumento. Então, eu vou começar aqui com vocês, ó. Começo com três correntinhas, faço um ponto alto no próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. No grupinho de dois pontos, eu apenas repito um ponto pra cada ponto de base. Uma correntinha. Agora aqui, ó, eu tenho o meu grupinho de sete pontos, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto no espacinho. Repito um ponto pra cada ponto de base. Então, aqui eu vou repetindo os sete pontos. Mais um. E no espacinho, um ponto. Então, o meu grupinho passa a ter nove pontos, tá? Então, essa e as próximas carreiras são iguais. Na próxima carreira, o meu grupinho vai ter onze pontos e depois treze pontos. E o grupinho de dois pontos permanece com dois pontos apenas, tá bom? Então, eu vou fazer nessa mesma repetição. E já retorno com vocês. Então, eu segui trabalhando, sempre fazendo a sequência que eu passei pra vocês, tá? Os meus grupinhos aqui tem treze pontos altos. Uma correntinha, grupinho de dois pontos, tá? Podem ver que o trabalho está certinho, bem assentado. Então, agora, nós vamos iniciar a carreira de número dez. Nessa carreira... É sempre importante vocês lembrarem que nós estamos iniciando no meio da carreira aqui, ó. No meio da carreira não, né? No meio do desenho, tá? Então, eu vou começar aqui. Já com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhando pontos altos um ponto pra cada, até restar apenas um ponto aqui desse meu grupo, aonde eu tenho treze pontos, tá? Estou aqui no penúltimo grupo, no penúltimo ponto. O último ponto e o primeiro ponto dos meus grupinhos de treze pontos, eu não vou trabalhar. Então, eu faço aqui uma correntinha, pulo o último ponto. Venho aqui no meu espaço de uma correntinha e vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto do meu grupinho de treze e começo a trabalhar a partir do segundo um bloquinho com onze pontos. Porque eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto do meu grupinho. Sigo fazendo um ponto pra cada ponto de base. Vejam, deixei o primeiro e o último, fiquei com onze pontos. Faço uma correntinha, venho no meu espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, dois pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a minha volta, finalizo aqui na minha terceira correntinha e retorno. Vou iniciar com vocês a carreira de número onze. Eu cortei o meu barbante pra fazer a troca de cor e amarrei a nova cor no mesmo ponto que eu finalizei com ponto baixíssimo, tá? Nessa carreira, assim como na anterior, eu não vou trabalhar o primeiro nem o último ponto desse meu bloquinho. Então, eu já começo aqui com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até deixar apenas um ponto desse grupinho sem fazer. Aqui eu estou no penúltimo ponto, o último ponto eu não vou trabalhar. Faço uma correntinha, venho nesse meu primeiro espacinho e trabalho dois pontos. Agora, eu faço duas correntinhas, venho no próximo espacinho e faço um ponto. Duas correntinhas, no próximo espacinho, dois pontos. Uma correntinha, e aqui eu pulo o primeiro ponto e inicio o meu grupinho de nove pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu deixo sem trabalhar o primeiro e o último ponto do grupinho. Uma correntinha, no primeiro espaço, dois pontos. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto. Duas correntinhas, no próximo espaço, dois pontos. Uma correntinha, e vou fazer o meu grupinho de nove pontos. Vou dar a volta completa e já retorno. Carreira de número doze. Não se esqueçam que nós continuamos iniciando as carreiras no meio do nosso motivo, tá? Então, começo aqui com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu sigo fazendo até deixar apenas um ponto. Novamente, eu não vou trabalhar o primeiro e nem o último do motivo. Faço uma correntinha, venho nesse meu primeiro espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, sobre esse meu ponto sozinho e vou trabalhar aqui um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, venho no último espacinho e aqui eu trabalho dois pontos. Um e dois. Uma correntinha e inicio aqui o meu bloquinho no segundo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Dessa forma. Se vocês sentirem que o trabalho de vocês repuxou aqui no vezinho, faça com duas correntinhas dentro, tá? Faço, então, aqui uma correntinha. No primeiro espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. No ponto sozinho, um V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. No último espacinho, dois pontos. Vou fazer assim por toda a minha volta. Eu já retorno com vocês. Carreira de número treze. Novamente, nessa carreira, no meu grupo, eu não vou trabalhar o primeiro e o último ponto, tá? Então, eu já começo aqui com três correntinhas, que é o primeiro ponto, e sigo até deixar um ponto sem trabalhar. Dessa forma. Faço uma correntinha, venho no meu primeiro espacinho e trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, antes do meu Vzinho e faço um ponto alto. Na perninha do Vzinho, no ponto do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do V, um ponto alto. Uma correntinha. No ponto do V, um ponto alto. E após o V, um ponto alto. Duas correntinhas. No último espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. E agora, aqui, eu inicio o meu bloquinho de cinco pontos. Pulando o primeiro e deixando de trabalhar o último. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos. Dessa forma. Faço uma correntinha. No primeiro espacinho, dois pontos. Duas correntinhas. Antes do meu Vzinho, um ponto. Sobre o ponto do Vzinho, um ponto. Uma correntinha. Dentro do V, um ponto. Uma correntinha. No ponto do V, um ponto. E após o V, um ponto. Duas correntinhas. No último espacinho, dois pontos. Vou fazer assim por toda a volta. Carreira de número 14. Dois. Novamente, nessa carreira, eu não vou trabalhar o primeiro e o último ponto dos meus grupos, tá? Então, essa carreirinha aqui, eu vou ter grupinhos de três pontos, tá? Aqui, eu já vou começar com três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Faço uma correntinha. Nesse meu primeiro espacinho, eu faço dois pontos. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui no meu espaço de duas correntinhas e faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos. Faço uma correntinha. Nesse meu ponto sozinho, que estava dentro do V, eu trabalho um novo V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no espaço de correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no último espacinho, dois pontos. Vai ficando assim. Faço uma correntinha. Então, meu bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Deixei de trabalhar o primeiro e o último ponto do meu bloquinho da carreira anterior. Vou repetir aqui a sequência pra vocês. Uma correntinha. Uma correntinha. No espacinho, que é o primeiro, dois pontos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o meu ponto sozinho, um V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No espacinho, um ponto. Duas correntinhas. No último espacinho, dois pontos altos. Vai ficando dessa forma. Vou dar toda a volta e já retorno. Vamos dar início à carreira de número 15. Aqui, novamente, eu não vou trabalhar o primeiro e o último ponto. Então, o meu bloquinho vai passar a ter apenas um ponto. Então, eu tenho que começar vindo com ponto baixíssimo no ponto seguinte. E aqui, eu já faço três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. No meu primeiro espacinho, eu vou trabalhar dois pontos. Faço duas correntinhas. Venho no meu próximo espaço e trabalho dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Pulo esse meu último ponto, venho aqui no meu espacinho e faço dois pontos. Uma correntinha. Dentro do Vzinho, um ponto. Uma correntinha. Após o Vzinho, dois pontos. Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no espacinho, dois pontos. Duas correntinhas. No último espaço, dois pontos. Ficou assim. Faço uma correntinha. No ponto do meio do grupinho de três, um ponto. Uma correntinha. No primeiro espaço, dois pontos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos. Uma correntinha. Uma correntinha. Dentro do V, um ponto. Uma correntinha. Após o V, dois pontos. Uma correntinha. Pulo um ponto. E faço um ponto no próximo ponto. Um ponto no próximo ponto. Dois pontos no espaço. Duas correntinhas. Dois pontos no último espaço. Vou fazer assim por toda a volta. E já retorno com vocês. Vamos iniciar a carreira de número 16. Pra fazer a carreira de número 16, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E venho nesse meu primeiro espaço de uma correntinha. Faço aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no meu bloquinho de quatro pontos sobre o primeiro um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Uma correntinha. No espaço de uma correntinha, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. Uma correntinha. Aqui no meu ponto sozinho, um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. No espacinho de correntinha, um ponto. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto e inicio um bloquinho com três pontos. Dois e três. Uma, duas correntinhas. Após o meu grupinho de dois pontos, dois pontos. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos. Um ponto alto. No próximo ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. No ponto sozinho, um V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. No espacinho, um ponto. Um ponto alto, uma correntinha. Agora, eu pulo o primeiro ponto e inicio o meu bloquinho de três pontos. É assim que eu vou trabalhando por toda a carreira, tá? Aqui eu faço duas correntinhas. Pulo o meu bloquinho de dois pontos e faço dois pontos. Vou dar a volta e já retorno. Vamos agora pra carreira de número 17. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui. Nesse meu primeiro ponto alto do grupinho de três pontos. Então, eu faço um ponto baixíssimo sobre o ponto. Um ponto baixíssimo na correntinha. Um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E um ponto baixíssimo, estou sobre o meu ponto, tá? O primeiro ponto do grupinho de três pontos altos. Aqui eu começo com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E duas correntinhas de espaço. Laço, venho no meu primeiro espaço aqui de uma correntinha e faço um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E no ponto alto, um ponto alto. Fiquei com quatro pontos. Faço uma correntinha. Eu venho aqui nesse meu espacinho de uma correntinha antes do V e faço dois pontos altos. Uma correntinha. Dentro do V, um ponto alto. Uma correntinha. Após o V, dois pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui, pros meus três pontos, eu vou trabalhar um ponto para cada. Um, dois e três. Um ponto no meu espacinho. Duas correntinhas. Venho no último ponto desse meu bloquinho de três e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Entre os meus dois bloquinhos de dois pontos, um ponto alto. Agora, eu vou repetir o meu motivo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho no meu primeiro ponto aqui do bloquinho de três pontos e faço um ponto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. No espacinho antes do V, dois pontos. Uma correntinha. Dentro do V, um ponto. Uma correntinha. Após o V, dois pontos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Uma correntinha, um ponto pra cada um desse meu primeiro bloquinho de três pontos. Um, dois e três. No espacinho, um ponto. Duas correntinhas. No último ponto do bloquinho, um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Entre os dois bloquinhos de dois pontos, um ponto alto. Dessa forma. Vou dar a volta completa e retorno. Carreira de número dezoito. Aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou seguir caminhando agora com pontos baixíssimos também, tá? Até o meu primeiro pontinho aqui. Então, eu faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, um ponto baixíssimo na segunda correntinha, um ponto baixíssimo e estou sobre o meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e o meu primeiro ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto. Fiquei aqui com três pontos. Uma correntinha, no espacinho, um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto. Fiquei aqui com três pontos altos. Uma correntinha, venho dentro aqui, sobre esse meu pontinho que está sozinho e faço um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o meu primeiro ponto alto, um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. Inicio um bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Ficou dessa forma. Agora, eu trabalho seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Nesse meu ponto que está sozinho, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laço, pulo esse espacinho, pulo esse ponto sozinho. Venho no primeiro ponto do meu bloquinho de quatro pontos e faço um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. No espacinho, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. Uma correntinha. No ponto que está sozinho, eu faço um V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Está ficando dessa forma. Uma correntinha. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. No espacinho, um ponto. Uma correntinha. Pulo um ponto. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Sobre esse meu ponto sozinho, ó. Eu pulo um espacinho, pulo um ponto. Pulo o espaço de quatro correntinhas. E aqui eu faço dois pontos. Um. E dois. Vou dar a volta completa e já retorno. Carreira de número 19. Eu cortei o meu barbante pra poder fazer a troca de cor. E amarrei no ponto seguinte ao que eu finalizei com ponto baixíssimo, tá? Então, vocês que vão continuar com a mesma cor, é só caminhar com um ponto baixíssimo pro próximo pontinho. Eu começo a trabalhar nesse pontinho do meio do meu bloquinho de três pontos. E aqui eu já vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho aqui no meu espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do meu Vzinho, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Aqui, deixa eu só soltar o meu barbante. No próximo ponto alto, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. No ponto do meio do meu grupinho, um ponto alto. Agora, eu trabalho sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no meu grupinho de dois pontos e faço um ponto pra cada ponto. Um e dois. Vou trabalhar novamente o próximo motivo. Gente, quando vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo, façam os outros motivos voltando o vídeo, tá? Se vocês não conseguem fazer só olhando, porque é bem simples a repetição, tá bom? Só que às vezes é necessário voltar um pouquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço. Venho aqui, ó, no meu grupinho de três pontos, no ponto do meio, um ponto alto. Uma correntinha. No espacinho, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Dentro do meu Vzinho, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No grupinho de três pontos, um ponto pra cada ponto. Um, dois e três. No espacinho de uma correntinha, um ponto. Uma correntinha, ponto alto no ponto do meio. E agora, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço. E agora, eu trabalho aqui, um ponto alto pra cada ponto. E vou dar a volta completa. Eu volto com vocês pra darmos continuidade na próxima aula. Até já! E aí E aí